Música O estado do Amazonas recebeu 493 balas de oxigênio de 10 metros cúbicos. A carga chegou a Manaus, vinda de São Paulo, com os cilindros doados pelo Ministério da Saúde e as empresas JBS e Banco BTG Pactual. Nesta remessa, o estado recebeu 233 cilindros doados pelo Ministério da Saúde, 200 pela JBS e 60 pelo BTG Pactual. Todo o material será encaminhado para abastecer os municípios do interior do estado e após o envio, a distribuição ficará sob responsabilidade dos respectivos secretários municipais de saúde. Empresas e pessoas físicas de Manaus ou de outros estados do Brasil interessados em doar oxigênio para o estado podem obter informações pelos números 92992202712 ou 994552001. Música Música Música